Boa tarde, pessoal. Hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas com mais intensidade. Já estamos há muito tempo trabalhando. Hoje, especificamente, nós temos vários exercícios de efeito localizado, poucos de efeito geral. Então, todo mundo presta atenção para não fazer os exercícios errados para depois não estar criando problema de saúde. Tá certo? Vamos começar! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!